Manhã desta terça-feira estamos aqui na delegacia do município de Brasileia para falar de um bom trabalho da Polícia Civil e também da Polícia Militar que agiu rápido e conseguiu prender aí essas duas pessoas, o menor e o maior de idade, o Francisco e o Ismael. Eles são acusados exatamente de um assalto na noite desta segunda-feira aqui no município de Brasileia, assaltaram um policial civil. Nós vamos aqui conversar com o delegado Roberto Lucena, o delegado Roberto Lucena que está fazendo o flagrante, exatamente, a gente observa aqui na mesa do delegado, a arma do policial foi recuperada e munições e também as duas facas utilizadas exatamente neste assalto do policial civil aqui do município de Brasileia. O delegado Roberto Lucena, um bom trabalho, a polícia agiu rápido e conseguiu recuperar a arma e também prender os acusados. Isso, né? Uma ajuda aí da Polícia Civil e da Polícia Militar, agradecer demais a Polícia Militar, o pessoal do Giro que nos fez aí uma ajuda incessante. É complicado falar isso, né? De um companheiro de farda, de serviço, quando nós verificamos o ocorrido com ele, quando eu fui no hospital verificar a situação que ele estava e prometi para ele mesmo que nós iríamos conseguir aí fazer a captura desses acusados. Já na entrevista do local, nós já tivemos as primeiras informações de quem seriam e aí começamos aí atrás dos acusados. Então, tivemos várias informações, fomos em todas elas. Foi um trabalho incessante, ardo. Então, os policiais civis e os policiais militares estão de parabéns. Nós sinto orgulho de ter feito isso e conseguimos dar a resposta tanto para a família, Polícia Civil, Polícia Militar e para a sociedade. E falar que os bandidos que fizeram alguma coisa contra policiais vão sofrer arduamente que nós vamos atrás até o final. O Francisco já tem passagem pela polícia, inclusive, por tráfico de drogas? Isso, ele já é costumaz aqui na nossa região, já é reincidente. O outro acusado, que não é aqui da região, parece que veio de Rio Branco, só para fazer esse serviço, pegar essa arma e cometer outros delitos. Mas, assim, voltando a frisar, conseguimos aí fazer um trabalho conjunto e conseguimos prendê-los. Foi muito importante. Francisco, realmente, conta por que vocês fizeram esse assalto ao policial. Meu senhor, não tem nada para falar para o senhor, não. Você já tem passagem pela polícia? Sim, senhor. Vocês armaram? Você faz parte de alguma facção? Não tem nada para falar para o senhor, não, sobre isso aí, não, meu senhor. E vocês queriam o que com a arma? Para que era? Nós não fomos atrás de roubar a arma, não, meu senhor. Mas vocês pegaram a arma do policial, né? Eu não peguei nada, não, eu. O que foi que pegou? A arma não sei, não, meu senhor. A arma não foi encontrada com vocês? Nem mesmo, não. Vai foda ficar essas marcas aí, mas... Isso aí, cara. Você vê o quê? Não, isso aí. Isso aí, de menos. Isso aí, de menos. Eu já tinha um e já foi em cima da outra. Você pega no teu olho, meu. Eu, eu, eu. Bora, cara, é assim de braço. Olha as facas, cara. Só eu que estava lá na hora. Olha as facas, gente. Só eu que estava lá na hora. Olha as facas, gente. Olha o meu rosto, não é? Abaixa que o... Pode ser assim. Não, aí. Bota aí, filha. Abaixa que o Alexandre veio, botou minha foto no perfil do Facebook. Ou era aí. Olha o braço dele. Pode tirar. Já? Uma pergunta maior. Márcio, quer? Uhum. Aí, ó. O cara foi preso. Foi preso. A menos de um mês, Luiz, liberou. Não, a gente vai falar do delegado. Não, não fala assim, juiz, não. Não, o meu delegado não pensou. A justiça, né? A justiça. A justiça. E ele foi liberado, ela... Foi só você pegar isso aqui do rosto. Hum. E aí? E aí? Foi só isso. Vocês tem igual a fé. Não, tem que igual a fé. Mostra assim. Caraca, bicho. Da puta, bicho. A vinha se ela vira chegando, dá uma olhinha aqui de lado. Aham. Mandaram ela embora, se escondeu. E o cara jogar aí de mim, já é uma bola de borrada. E aí